Oi, pessoal, sou o Nick Silva, do Monkey Bus. Oi, eu sou a Elo Cleaver, da revista Bela Clava. Oi, pessoal, Isadora Almeida, da Popload Radio, por aqui. E oi, pessoal, eu sou o Bruno Ascari, lá do Som de Peso. Tudo! Agradecendo mais uma vez pelo convite. Lindo! Voltando aqui pela segunda vez, pra falar do quê? Pra falar de discos que esse ano completam 50 aninhos. A gente vai falar dos melhores discos lançados em 1970. Direto do túnel do tempo. Mas antes, mas antes o quê? Apoie a gente lá no Padrim, padrim.com.br, barra podcast BFSM. Por apenas 5 reais, você tem acesso a um monte de coisa legal lá no nosso grupo, fechado. Tem acesso a um monte de conteúdo extra, conteúdo antecipado, enfim, um monte de coisa. Super! Não esquece de seguir a gente também nas redes sociais. Podcast BFSM no Twitter e no Instagram. Se quiser também dar um likezinho lá naquela rede morta Facebook, no Vamos falar sobre música. Bom, e dá seu likezinho lá nas redes de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcasts, onde quer que você ouça. E a gente tem novidadinhas hoje. O que a gente tem hoje? A gente tem uma promoção. A gente se juntou lá com a Build Up Media pra fazer um sorteio de um LP do Julie Talk. Uma banda que a Isa falou há algumas semanas aqui no programa. Super! Amei! Já quero na coleção. Na sexta-feira, a gente vai soltar todos os detalhezinhos lá no Instagram. Então, fica ligado que a gente vai dar todos os detalhes na sexta. Arrasou, é isso. E é isso, né? Bora pro programa? Sim, bora, meu amigo. Bora! Bom, vamos começar. Ano 70. 1970. O que que tava rolando naquela época? Puts! Dá uma contextualizada aí. Era o começo da Unix, aquela rede, rede não, aquele sistema operacional que mais tarde foi gerar o Windows, que eu estou usando agora e é uma bosta. Nossa! Que cheio! O que mais? Foi o começo de coisas horríveis. Polêmico! Olha só, foi fundada a cidade de Pripyat, aquela que deu toda merda lá em Chernobyl. Ai, impactada, Nick! Me veio toda aquela série da HBO na cabeça. Você acabou comigo com essa intro aqui, mas tudo bem, vamos lá. O Brasil, que foi campeão, tricampeão do mundo, da Copa de Futebol, da FIFA. O que mais? O Salvador Allende foi tirado do cargo no Chile pra começar mais uma ditadura, né? Assim como toda a América Latina tava tomada. Legal, pra caralho. Exato. Sentindo o impacto. Acho que o acontecimento musical mais importante desse ano foi o quê? Fim dos Beatles. Ai, que horror! Nossa, que treva! O sonho acabou, Bruno. No mesmo ano, todo mundo já lançou um monte de disco solo, né? Mas isso a gente vai falar mais tarde. É verdade. É verdade. Os meninos gostam de trabalhar. E no BR, Nick? Pra dar um contextinho, a gente tinha, né? Um militar no poder, o Garrasta Azul Médici. Aquele filho da puta. Fazendo... Fazendo... Aí, cinco já tava comendo solto por aqui e, né? Ditaduras rolando e tal. É muito tipo ditadura, né? É, acho que a gente pode resumir que o mundo estava bem desequilibrado. Parece um pouco, né? Com o que a gente tá vivendo agora. Vários poderes... Pelo menos teve a Copa do Mundo, né, gente? Pra dar um refresco. Pra dar um refresco. O que vai ser o nosso refresco desse ano, hein, Elô? Tá acabando, hein? Tem dois meses pra alguém dar um refresco pra gente. Mas nem o Neymar tá ajudando. Então, assim... Robinho, ninguém dá um refresco. Futebol. Ninguém tá ajudando a gente, mas tudo bem. Tivemos duas mortes, né, Nick? Duas mortes icônicas, infelizmente. Sim, Jimi Hendrix e Janis Joplin no mesmo ano. Isso é um absurdo para a música. Com a mesma idade, né? Gente! Foi! E tipo, 15 dias depois, imagina que impacto. A gente sente o impacto, né? Nossa! Aí dá pra voltar pra aquele programa que a gente gravou sobre a teoria da conspiração. É verdade. Barra o clube dos 27, né? De uma galera que morreu com 27 anos. Uhum. Não, eu ia perguntar... Não, nada. Eu ia perguntar qual era a teoria da conspiração. Se o Jimi Hendrix tinha uma teoria da conspiração. Mas eu mesma vou ouvir de novo o nosso episódio. Então... Bora pra pauta. Bora pros discos. Bora. Quem quer começar? Ai, vamos chamar o nosso convidado, né? Bruno. De honra, Bruno. Você que é o Cono Serra aqui, como é que vai? Qual que é o seu maior destaque pra... Vamos começar já com essa. Seu maior destaque de 1970. Discos internacionais. Ixi. Eu acho que, assim, ó... Que nem o Nick comentou, eu acho que um grande destaque é justamente o lançamento do Let It Be. O último barra penúltimo disco dos Beatles. Amo! Eu amo. A Isadora gosta mesmo, né? Eu gosto pesado. Let It Be. Eu gosto pesado. Eu gosto bastante também. Foi o último disco a ser lançado, mas que pouca gente lembra é o penúltimo disco a ser gravado, na verdade. É verdade. O Abbey Road foi gravado depois, só que lançado antes. A maior doideira da história. E também... Nossa, o que que eles fizeram isso? É. É porque o Let It Be, na verdade, era pra ser um negócio muito megalomaníaco. Era pra ser, tipo, a volta dos Beatles aos shows ao vivo e tudo mais. Só que ali eles começaram a brigar cada vez mais. Não deu certo. E gravaram só aquela apresentação no teto da gravadora Apple, um pouquinho antes de lançar o disco. E... Que é uma apresentação muito bacana, por sinal. Iconic. É super tudo, é tudo. E aí, enquanto isso, já estavam rolando as gravações do Abbey Road. E aí eles foram brigando cada vez mais, cada vez mais fazendo seus projetos solos. E... Boa, boa. Esse disco não é o Martin produzindo, né? É o... Não, não. Ele participa... Ele ajuda em, acho que, uma ou duas músicas só na questão de orquestração mais. Mas não tem a produção dele, não. Isso aqui é. Inclusive, dá pra ouvir o Let It Be Naked, que é uma versão... Ah... Sem essa instrumentação e tudo. Não existe isso no Spotify. Mas procura no YouTube que você vai achar e é bem legal. Pode crer. É no... É no Antology? Eu já ouvi isso. Onde que tem isso? Sim, sim. Tem, né? Tá no Antology, né? Tem tudo. Pode crer. Demais. Verdade, Nicky. Quem vai agora puxar um? Não, queria puxar o ganchinho só. A gente tava falando que cada um tava fazendo os seus próprios rolezinhos. Tivemos o Paul McCartney lançando o McCartney, o disco... Ai, pelo amor de Deus. Tudo. Mal. Salva dele. E daí teve o Joleno lançando com a... Esse eu nunca ouvi, sabia? Esse é famosaço. A Plastical No Band. Então, mas é que eu nunca entrei. Plastical No Band. Ai, esse é brabo, esse é brabo. É brabo? Eu fui ouvir por causa da exposição, no começo do século. Eu nunca tinha ouvido inteiro também. E daí temos George Harrison com All Things Must Pass. Amor da minha vida. Esse disco é brabo, puta merda. Esse é do meu coração, esse é do meu coração. Jorginho, né, gente? Jorge, né? O Jorge. O Jorge. Só ficou faltando o Ringo, mas de resto... Ah, ninguém liga pro Ringo. Ah, coitado. Eu nem sei quando ele vai lançar coisa dele, na verdade. Ai, meu Deus. Tipo, acho que é mais pra frente ali nos anos 70, né? A primeira vez que ele lança, é... É, um pouquinho mais pra frente. Se não me engano, é 74, por aí. Ele não tava engatilhado como os outros. Tá todo mundo engatilhado aqui, né? Impressionante, memoando assim. É que eu acho que enquanto eles estavam gravando ali 69, gravando esses últimos dois discos... Sobrou muita coisa, né? Não, eles já estavam fazendo as coisas solo e foda-se. Estava todo mundo, tipo, mega puto um com o outro. É, tava já rolando o trabalho deles, né? Projetos paralelos. Mas também vale a menção que o Ringo, apesar de não ter gravado, ele participa do disco, se eu não me engano, dos três. Ele toca pelo menos uma ou outra faixa no disco de todo mundo. É, eles pegavam... Só o, sei lá, o Leno e o McCartney, que não estavam querendo se pegar, né? Mas o Jorge também gravou umas coisas, né? Com o Leno. Sim, sim. É, é que eles estavam ali no momento do fim, eles estavam brigando bastante. Mas depois, meio que refizeram as amizades, acho que o problema mais era trabalhar junto e um querer meio que impor a força criativa dele em relação ao outro. Ou seja, eles estão trabalhando, todos eles em carreira solo, então não tem por que ficar brigando e discutindo. Exato. Quem vai agora? Bom, acho que um disco que eu gosto bastante, que é, na verdade, um disco ao vivo, o The Who, Live at Leeds. Ah, achei que você ia falar. Um dos melhores discos do rock ao vivo de todos os tempos. Coroa, acho que uma das melhores épocas deles, né? Tipo, eles estavam voando com o Tommy nessa época. Então, assim, tipo... Porra, maravilhoso esse disco. É, de fato, acho que um dos melhores momentos da carreira deles, assim. Então, esse disco é brabo demais. Eu acho que eu vou em um, porque eu vou deixar um outro pra Elô. Vai. Eu não sei. Porque eu sou muito legal e essa semana eu vi que ela tá pegada nesse daí. Ah, para, já sei o que você tá falando. Então tá bom, vai. Então tá bom. Para. Sério, eu amo um absurdo o Moon Dance, do Van Morrison. Eu acho que é o meu favorito, assim. Porque, tipo, tudo é o terceiro álbum, lançado dia 27 de janeiro de 1970. E assim, é bizarro, porque ele vem logo depois do Astral Weeks. E o Astral Weeks, assim, na época ele foi um fracasso. Mas assim, ele é 10 de 10 na Pit Fork, meu bem. E o Astral Weeks é maravilhoso, é realmente perfeito. Ele é realmente 10 de 10. E eu não entendo como que ele não foi na época bem. Mas enfim, mas eu sou mais Team Moon Dance. Eu amo. Tem Cara Van, que é, tipo, uma das minhas músicas favoritas da vida. Tem Into The Mystic, que é maravilhosa. Enfim, esse álbum é perfeito. E muito feliz que ele é dos anos 70, que eu posso falar aqui, neste episódio. Porque hoje em dia não dá mais, né? O véio enlouqueceu. Exato, cancelamento. Van Cancelado Morrison. Van Morrison Cancelado. E aí, se vocês me permitem, nessa linha mais do folk e tal. Eu quero fazer um disco que eu amo de paixão. É um dos discos da minha vida mesmo. Que é Deja Vu, do Crosby, Seuss, Nash Young. O que eu amo, esse disco, não tá escrito. Sério. É um disco que mudou minha vida. Eu recomendo a todos, todos, todos que estão ouvindo. Pra escutarem esse disco. É um disco perfeito. Eu diria que é um disco perfeito. Sim. É aquele folk com coisinhas de psicodelia. Não, é um folk com folk rock. Mas também tem umas pegadas, assim, bem mais pesadas. Tanto no sentido do instrumental, mas no sentido, principalmente, das letras. Cara, é um álbum extremamente emocionante. Eu escuto esse disco desde que eu tenho, sei lá, meus 13, 14 anos. E é muito difícil eu escutar esse disco e não chorar. Ó, que delícia. Potente. Mas é mesmo. Ai, meu Deus. Vai, Elô, fala um. Bom, eu acho que eu vou falar o que você me abriu aqui pra falar, né? Que é o Ladies of the Canyon, da Joni Mitchell. Maravilhosa. Terceiro álbum de estúdio, da perfeita canadense. Ela é canadense, né? Ela é, minha amiga. Eu não sabia. Que nem o outro deus, o Neil Young. A dupla de deuses. São os meus deuses. Cara, eu entrei muito na brisa da Joni, assim, essa semana. Estou ouvindo muito pra quem me segue já viu, assim como a Isadora. Eu fiquei ouvindo muito o Blue, mas também botei pra tocar, assim, os greatest hits dela. E um dos greatest hits é o Big Yellow Taxi, né? Que tá nesse disco. Exatamente. Muito foda. E, miga, você sabe que agora até essa música é uma das mais tocadas dela nas plataformas. Por quê? Porque o Harry Styles fez um cover. Mentira, não vi o Harry. É, que inferno, né? Assim, é bom, mas é ruim, né? Tipo assim… É bom. É bom, tá ganhando um din-din. Exato. Tá aparecendo na vida de outras crianças aí. Mas, ai, o Harry Styles, sabe assim? Tipo, ai, pelo amor de Deus. Olha você no bode. Ai, ele me dá bode. É exatamente essa palavra, assim. Não acho ele ruim, mas ele me dá bode, porque ele quer demais. Enfim, assunto para outra pauta. Cara, a Joni é maravilhosa. Eu tô ouvindo e tem umas coisas que fica meio, tipo… Você não entende nada, né? Umas sequências de acorde dela, umas sequências de linha de voz. Tô achando muito interessante. E quando eu ouvi, eu tava tipo… Caramba, isso é muito… Parece meio americano, mas não. É tipo essa coisa meio… Sei lá. Uhum. Não sei, uns americanos… Utah, sabe? Me parece, às vezes eu vou fazer meio montanhas. Exatamente, minha amiga. Também tem essa… Eu sinto isso daí também. Bonito. Um country roads, mas não country, assim. Enfim, gente. Vai ouvir, vale entrar nessa brisa. Eu descobri a Joni true, assim, por causa do Love Actually, né? Trilha sonora do Love Actually. Vocês estão ligados? Ah, nossa! Tá ligado? Quando o Snape trai a mulher… Ele dá o álbum… Ele dá o álbum da Joni. Meu Deus do céu. Daí quando ela tá chorando, traída, assim, péssima. Ela tá ouvindo Both Sides Now da Joni. É isso! Sinistro de boa essa cena. E daí foi lá que eu fui procurar ela. Ai, que delícia. Mas, enfim… Awesome Blue, Awesome Ladies of the Canyon, Awesome Joni Mitchell. É isso. Meu TED Talk é esse hoje. Pô, eu quero puxar um que é, na verdade, um gancho pro Bruno. Que é o Pink Floyd, o Atom Heart Mother. Que saiu o vídeo há pouquíssimo tempo, né? No som de peso. Então, fala aí desse disco da vaquinha. O famoso disco da vaquinha. Ah, o disco da vaquinha do Pink Floyd é, basicamente… A transição do Pink Floyd. Então, o Pink Floyd antigamente tinha um som mais psicodélico. Por causa do Sid Barrett, que era uma das principais forças criativas da banda. Só que começou a ficar muito doido de ácido. Se perdeu na própria cabeça, né? E aí, esse disco é o primeiro sem ele. Então, a partir desse momento, eu sinto que o Pink Floyd começa a ir pra um lado, assim, mais do rock progressivo mesmo. Roqueiro, né? De experimentar mais coisas com colagem de fita. Tem bastante orquestração no disco, que é um negócio que eles não tinham feito antes e tal. Que vai se desenvolver cada vez mais pra chegar ali na sonoridade que o pessoal conhece mais do Dark Side. Então, o disco que tem uma faixa, por exemplo, a faixa de abertura, que vai ocupar o lado A inteiro do disco, que é a própria Atom Heart Mother. É uma suíte de 23 minutos e tanto. É bem doideira. Mas é interessantíssimo. É um negócio que eu recomendo muito. E é um disco que, infelizmente, é mais conhecido pela capa do que pelo som. Que também é muito bom. Nossa, esse começo de Pink Floyd, eu nunca entrei muito na brisa. Vou tentar de novo, mas não consigo muito. Só se é full of secrets. Vai lá. Arrasou. Eu posso ir? Vai quem vai. Ou quem vai, porque eu agora também já tô meio que nessa onda aqui, do que o Bruno tinha falado. E eu vou pegar essa onda na sacada de cometa, que é After the Gold Rush, do Meu Príncipe New Young. É o terceiro álbum dele. Esse é brabo demais. Acabei de olhar aqui, não sabia. É 10 de 10 também na Pitchfork. Olha que loucura. Nossa, sério? Não sabia que esse álbum era 10 de 10 na Pitchfork. Mas faz sentido, porque, tipo, After the Gold Rush é muito clássica. A Only Love Can Break Your Heart, que depois ficou famosíssima com a Saint-Étienne, naquele pop delícia britânico. Que mais? Puta, esse álbum só tem música boa agora. Olhando aqui, faz muito sentido, né? I Believe in You, que é maravilhosa. Nossa, vai entrar na brisa desse. Eu nunca entrei na brisa dele. Southern Man, uma música maravilhosa. Pesada pra caramba. É verdade. Falando sobre racismo. É verdade. Música sensacional nos pontos altos do disco. É verdade. Pode crer. Cara, eu tô olhando aqui, agora eu fiquei meio chocada, assim. Realmente, esse álbum é 10 de 10 mesmo. É o brabo. Posso ir em um aqui? Vai. Outro que eu estou ouvindo muito essa semana. Pra quem me segue sabe. Aquelas, né? Toda hora que eu tô postando. É, cara, é o queridíssimo Tea for the Tillerman, do Cat Stevens. Bravo. Bom demais. Mano, o Cat Stevens é muito brabo. Eu, assim, sou muito fã real. Talvez porque o meu pai é muito fã, daí eu, tipo, herdei isso dele, assim. Mas foi meio que um disco de virada pra ele, né? Que ele ficou pop true, assim. E tem Where Do The Children Play, Wild World, que foi, assim, hit dos hits, Father and Son. Então, é um disco muito bom. E é engraçado, assim. Eu acho que ele foi essa, meio da época, tipo, uma coisa muito forte. Meu pai nasceu em 55. Ele falava que, assim, Father and Son era, tipo, um hino, assim, sabe? E, tipo, aquela parada que todo mundo cantava, adolescente, na ditadura, sabe? Meu pai, eu curte também. Bravo. Muito, muito brabo, assim. Muito pesado. E eu acho isso lindíssimo. Eu acho que Father and Son, até hoje, carrega essa emoção, né? Tipo, desse relacionamento conturbado, politicamente, entre um filho e um pai, assim. E eu ouço até hoje. E ele sentir essa relação com o pai dele, eu sinto isso com ele, né? Muito louco, tipo, independente, você vai sempre ser muito diferente do seu pai, assim. Então, muito maluco. Cat Stevens, hoje, não é mais Cat Stevens, né? É verdade. Ele não, não... Sei lá, o Spotify dele é Yusuf barra Cat Stevens. Sim, é porque as pessoas não iam conseguir achar também, né? Exato, porque as pessoas não conseguem achar. É que eles converteu ao Islã, né? Então, por isso ele mudou o nome. Então, é isso, gente. Se você quer se sentir esperançoso com a vida, você vai ouvir Cat Stevens. E muito gostoso, ídolo Tim, dos anos 70. Bom, vou voltar aqui pras roqueiragem, pra falar de Led Zeppelin 3. Vocês vão de roqueiro, a gente volta. Vocês vão de roqueiro, a gente volta. Vai. Pô, Led Zeppelin 3 é clássico. Mas é um disco legal, assim. É uma coisa um pouco mais indo pro folk, assim. Tipo, é bem diferente da vibe dos dois primeiros. Cara, aquele blues rock pesado. E no quarto, onde eles se sedimentam como o Led Zeppelin, que a gente conhece, né? Cara, eu gosto bastante desse disco. Essa vibe mais violãozinho dele, assim, em alguns momentos, eu acho muito incrível. Como o guitarrista, que eu acabei de esquecer o nome. Jimmy Page. Como Jimmy Page. Consegue fazer umas paradas muito loucas, seja na guitarra, seja no violão. Então, pra mim, esse disco, de fato, é muito legal. Chique. Eu vou seguir, então, numa linha mais roqueira, como o Elô disse. Bora, rock. Não podemos esquecer dos dois primeiros álbuns do Black Sabbath, que saíram em 1970 também. O primeiro, no dia 13 de fevereiro de 1970, uma sexta-feira 13. É, vai brincando. Meu Deus. Muitas pessoas dizem ser esse primeiro disco do Black Sabbath, o surgimento do Heavy Metal. É, pode se crer. Não foi meio flop quando saiu? Não teve uma brisa assim? Ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. O segundo disco foi mais sucesso. Ele vendeu relativamente ok no Reino Unido. E aí, tipo, a gravadora falou, olha, vocês têm, tipo, mais uma chance pra gravar. E aí, eles falaram, beleza, vamos lá. E aí, eles gravaram, tipo, o Paranóide em pouquíssimo tempo. Esse primeiro disco, eles gravaram o disco inteiro, o Black Sabbath, né? Foi questão de, tipo, 16 horas dentro do estúdio. Foi, tipo, um dia ali. Meu Deus do céu. E aí, tipo, no dia seguinte, eles foram, mixaram, arrumaram, tipo, um, dois vocais ali que tinha. Credo. E o disco tava pronto, em dois dias. Menino! Coisa de gente insana. É, coisa de tudo. Aí, pro segundo, a gravadora virou e falou, não, não. Vocês têm mais um tempinho. Aí, eles gravaram, tipo, em quatro dias. Meu Deus! Com calma. Gente, o Paranóide é tudo. Eu não sou muito do rock pesado. Do rock roqueiro. Do rock roqueiro, do cabelo comprido. Mas, assim, eu fui no show do Oz e foi, assim, quase tive um negócio, quase chorei. Porque chama pesado, assim. Chama muito ainda. É, e Planet Caravan, eu acho uma das melhores músicas da história, assim. Tipo, ever, ever made. Eu acho inacreditável que aquela música foi feita em 1970, assim. Tipo, ficou, what? Iron Man é desse disco, não é? É! É do Paranóide. É do Paranóide. Então, é do Paranóide. É, tipo, é do Paranóide. Clássico. Vem na sequência, tipo... Esse começo, né? War Pigs, Paranóide, Planet Caravan e Iron Man é, tipo, beleza. Tá, tá. Vocês gravaram, então... Esse gravou em um dia? É isso? Não, esse, o segundo. Eles gravaram em três, quatro dias. Coisa de... Beleza, em uma semana. Beleza. É, menos de uma semana. E só pra puxar mais um rock do Steel Véio, tem o Deep Purple também, com o In Rock. Que é aquele disco mais famoso deles. Talvez o único, porque uma banda meio esquecível, talvez. Mas esse disco é legal, tem algumas músicas boas. Não, pô. Tem o Machine Head, que é o seguinte. Que é o que tem Smoke on the Water, poxa. Isso que eu ia falar agora, é o único álbum que eu conheço. Pelo amor de Deus, não fala assim deles, cara. Ai, cara, eu não consigo. E a história de que estava pegando fogo, é aquela coisa, né? Que todo mundo já sabe. Se o Kleber tivesse aqui, ele ia falar que esse é o rockzinho, o vapor de virilha. Eu não consigo. Ai, meu Deus. Ainda bem que ele não tá pra falar isso aí. É bem isso, é bem isso. Eu vou mudar o tópico aqui, hein? Eu vou rodar essa ciranda aqui. Eu vou com o Funkadelho, com o primeiro álbum, né? Chique, bom pra caralho. Maravilhoso. Puta vida, chama, né? Chama demais também. Nove na Pit Fork, hein? Nove. Eu não lembrava que esse disco era, tipo, 1970, cravado, assim. Pra mim era depois. Eu não ia também, eu ia achar que era final dos 70. Sei lá, eu não tenho muito na cabeça. Mas daí eu lembro sempre que o Mago… Mago Brain? Mago Brain? Mago Brain, sim. É, que é o próximo álbum, é 71. Então faz sentido, sim. Faz. Faz sentido. Mas enfim, Funkadelho, né? Tudo, assim, todas as músicas que eu já ouvi. Álbum mesmo que eu já ouvi é o Funkadelho e o Mago Brain. Depois eu nunca parei pra ouvir álbum inteiro Funkadelho. Mas junto com o Parlamento Funkadelho, daí, tipo, né? Tem um zilhão de coisas incríveis e maravilhosas. E vale muito a pena. Vale muito a pena. Quem curte, sei lá, R&B, música psicodélica, né? Tipo, funk. É isso. Eu vou aqui, eu vou pro soul aqui, pra a rainha das rainhas, Aretha Franklin, com This Girl's In Love With You, que eu já tinha ouvido antes, mas eu fui revisitar pra pauta. E é toda uma seleção de grandes hits, assim, covers, né? Porque This Girl's In Love With You é uma música que eu conhecia pelo Herp Alberts, né? Que foi lançada em 1968. Mas é This Guy's In Love With You, daí ela mudou pra ser fofa. E eu fui ler depois que tem uma versão de Let It Be, que foi lançada antes de Let It Be. Olha que maluco. Porque esse disco foi lançado em janeiro de 1970, e o Let It Be foi lançado em março. Ou alguma coisa assim. Então, o Paul McCartney mandou pra Rita Franklin, tipo, uma demo pra ela fazer. Então, teoricamente, saiu antes da versão dos Beatles. Só isso, né? Só a Aretha lançou uma música dos Beatles antes dos Beatles. Tá bom. Meu, sinistro, né? Enfim. Então, muito bom. Vários hits. Tem Let It Be, Eleanor Rigby, This Girl's In Love With You. Que é uma música do Bert Bacharach, que é um cara, tipo, mega foda. Então, sussa também. Só coisa sussa, né? Sussinha. Só uns covers, tipo, bem leves, assim. E daí, fazendo uma... Daí eu tava no Vortex na internet, né? Tipo, você vai procurando. E daí tem um link que o Bert Bacharach também escreveu aquela música... Ah, não. Não é do mesmo ano. Eu não ia falar Raindrops Keep Falling On My Head, mas Raindrops Keep Falling On My Head. É antes, não é? É, eu acho que é antes. Então, tudo bem. Mas é esse cara foda aí que escreveu. Eu já ia fazer, tipo, toda uma teoria da conspiração. Mas não deu certo, gente. Tá tudo bem, minha amiga. Tá tudo bem. É isso. Mas também tem outra diva do pop, só pra ficar nas divas, a Diana Ross. Eu ia falar dela agora mesmo. Fala como assim? Você falou a Didi, vai não falar da Diana. Tem que falar da Didi, né? Mas enfim, ela lança o Diana Ross, que tem em No Mountain High Enough, se eu não me engano, né? Essa música é brava. Porra, gente, é o hit dos hits, né? Não tenho o que dizer. É muito bom. Gente, a gente assim, simplesmente, né, foi um ali, escolhendo ali, coisa e tal. E a gente não falou do quê? Daquele maravilhoso que a gente já falou aqui várias vezes, que é o Curtis, com o Curtis. É verdade. Curtis Mayfield. Várias vezes o Curtis. Nossa, tá louco. Gente, mas teve vários hits. Teve o James Brown também, lançando nesse ano, né? Ele lançou o Sex Machine, assim, foi um ano sinistro pro soul, funk, tipo… Falando em James Brown, vocês já viram a apresentação dele no Woodstock, aquele Woodstock bizarro que não deu certo? Sabe aquele Woodstock… É Woodstock, né, que foi em 98? Que daí morreu gente… Eu não sei se morreu gente pisoteada, ou se a galera estourou a grade. Em 99, alguma coisa assim. Eu lembro que teve um remake, mas eu não lembro o ano. É um Woodstock flopado, assim, que é bem bizarro, que… E daí tem o vídeo, é em 99, e tem o vídeo no YouTube do show inteiro do James Brown. Meu, é inac... Fudido? É foda! É muito da hora, assim, porque ele já tá meio velhão, né? Ah, que da hora! As minas, assim, com as roupas que já tá meio estranha nos anos 90, já tá quase… Já tá quase em 2000, e aí a capa, e aí… Tipo, a dinâmica do show já tá muito atrasada. A galera tava lá pra ver, sei lá, tipo, Linkin Park, sei lá, tipo, em 90… Ver o Green Day tocar, né? É, ver o Green Day, sei lá, eu era… Mas fez sucesso o show ou foi meio, tipo, todo mundo, what the fuck? Meu, eu amo esse show. Tipo, é isso que eu tô falando. Mas o público… Ah, tava lá, galera, meio tentando nos mosh lá, não entendendo muito o que tava acontecendo. Mas é muito bom, fica aqui a dica também, é muito bom. Ele é tudo nessa vida. Muito! Bem sinistrão. Outro maravilhoso do Soul que lançou foi o Stevie Wonder com Science Seal Delivered. Puts, aí sim. Grande Little Stevie. Little Stevie. Muito hit, esse é o hit dos hits, não tenho o que dizer. Gente, esse ano, 1970, realmente… É brabinho, né? Meu Deus do céu, brabíssimo. Ó, eu vou falar um aqui pro Menino Kleber. Não é o meu favorito e eu acho que também não… não sei. Mas eu acho que não é favorito dele. Mas é o The Man Who Sold The World, do David Bowie. Ah, eu nunca ouvi esse, sabia? Imagina que eu nunca entrei na Brasília do David Bowie. Então, Elô, eu posso falar? Eu não sou de todos os álbuns do Bowie, não. Não sou. Tipo… O Bruno não gostou da minha frase. Não, eu tô brincando. Meu Deus do céu. Não, o negócio é assim, você tem que pegar pelo… Tem aí uma ciência pra você começar a ouvir. É, então, exatamente. Tem toda uma parada, um… Que eu preciso fazer que eu não fiz ainda, sabe? Então, mas eu acho que vale a gente citar porque essa música, né? A The Man Who Sold The World, que é o nome do álbum, é um dos grandes hits do Bowie. Então, acho que vale aqui trazer. E é no começo da… E é no começo da carreira dele, né? Acho que é, tipo, o segundo álbum. Terceiro também. Terceiro álbum. Acho que eu vou trazer Grateful Dead, que eu gosto demais. Alguentinha aqui, Alguentinha. Que é um grupo que eu gosto demais. Rock psicodélico, doideira. Tem o Working Man's Dead. Mas o que eu gosto mais é o American Beauty, que é o próximo disco, que é bem mais voltado para o folk. Inclusive, trazendo muita inspiração dos já citados Crosby, Stills, Nash e Young, da própria Johnny Mitchell e toda essa galera que andava junta. É um disco maravilhoso e um dos melhores do Grateful Dead. Escutem, sei lá, Ripple, Box of Rain. São músicas lindas e maravilhosas, com uma instrumentação fantástica. E um disco, um verdadeiro clássico de 70. Boa. Chique. Bom, e só antes da gente ir aqui para os BR, tem que falar de Miles Davis com Beaches Brew, né? Porque é clássico. Esse é um disco experimental dele, assim. Ainda mais experimental que o resto. Sei lá, tem umas duas músicas com 20, 30 minutos cada, assim. Ocupa, tipo, um lado de um disco. Então, é... É, sei lá, é um disco bem esquisito, mas é muito gratificante ouvir, assim. Tipo, cada vez que você ouve, você descobre alguma coisinha nova, algum elementinho novo. Isso é muito legal de ouvir. Boa. É, é um dos verdadeiros marcos do Jazz Fusion. Sim, sim. O pessoal fala. Não é o surgimento, né? Que teve coisas antes, que ele mesmo fez. Mas, muita gente fala que é, tipo, um dos maiores discos de Jazz Fusion da história. E o time de músico que participa é de outro mundo. É um disco sensacional. E, realmente, é como o Kenny e o Nick falou, é um disco que, às vezes, você escuta a primeira ou a segunda vez, assim. Você acha tudo meio estranho, tudo meio esquisito. Mas, é... Dê um tempinho, escuta de novo. É... Se desliga das redes sociais e do celular. Põe o fone de ouvido. E embarque nessa grande viagem com o Miles. É que, ao mesmo tempo que ele... Que, tipo, ele vai pra uns cantos muito diferentes, ele te abraça também. Então, é muito legal esse negócio, assim, de, tipo... Ao mesmo tempo que ele te empurra, ele te abraça. Então, é interessante esse conceito de ouvir música sem ser, tipo, só... Uau, que bonito, sabe? E bora agora dar uma resumidinha nesse final de lista dos gringos. Pra gente ir pros BR logo, porque, né? Tá na hora. Pra gente não levar a bronca do Kleber. Isso, pra não levar a bronca do Kleber. Mas, assim, temos, então, que a gente não falou... A gente falou The Velvet Underground com Loaded, também a gente falou. Meu Deus, sim. Jimi Hendrix com Band of Gypsies. Temos... Temos The Doors, Marston Hotel. Temos Simon & Garfunkel com Bridge Over Troubled Water, que é uma delícia. Eu adoro o Simon & Garfunkel, é meio de velho, né? Mas eu adoro. É, mas total. Ó, tem Super Trap também, hein? Tem Super Trap. Tem James Taylor, Sweet Baby James, que é muito bom também. Puta Bidizera aqui também. Bidiz. Gente, tem muita coisa nesse ano. Você tem... Tem Nick Drake. Tem Bob Dylan, New Morning, também. Eric Clapton. Tem o Sid Barrett solo. Sid Barrett solo. Tem o Genesis, que acho que é um dos primeiros discos deles. Tem Eric Clapton. É, esse do Fleetwood Mac não é tão legal, mas vale citar. Sabe o que tem que não tá na lista? Fui ver, eu acho que o ABC do Jackson 5 também. Acho que é dos anos 70, se eu não me engano. Foda. O mais hit foi 69, né? Mas tem o ABC. Cara, então muitas coisas. Tem o velho Dylan também, com o New Morning. Temos. O avô do Felipe. Tem o Rock Stewart. Mas assim... Enfim, disco bom é o que não falta em 1970. Hey, eu sou Ash, e você está ouvindo o podcast do BFSM. Se vamos para os brasileiros... Bora para os BR, que também a lista está pesadíssima. Está bravíssima essa lista. Quem quer começar? Quer começar, Bruno? Eu? Puxa. Convidado. Vamos lá. É responsa. Olha, eu vou... Então eu vou começar com um dos meus discos preferidos da música brasileira de todos os tempos. Uau. Que é Stone Flower. Ah, e você roubou. É meu também. Total. Então falaremos juntos. Puta merda. Total. Puta. Oh, e essa capa, eu já falei aqui no episódio de capas, é talvez a minha capa favorita da música brasileira. Eu amo essa capa. Eu acho tudo. Assim, o cara é um puta gato, né? Tá tipo assim, chiquérrimo, chiquérrimo. Não, mas tudo é perfeito. Puta dito, mas continua, desculpa, Bruno, desculpa, gente, aqui. Não, pô, o que é isso? Fangirl. Eu ia falar que, realmente, a capa é maravilhosa. É um disco que ele gravou pela CTI, que era um selo de jazz maravilhoso. E dentro desse disco tem minha música, vai ser meio esquisito isso que eu vou dizer, mas é a minha música preferida do Jobim, que é Choro. É uma música curtinha, tem dois minutos e meio, mais ou menos, mas é uma das coisas mais sublimes que a música brasileira possui. Escutem, com muito amor e carinho essa música. É um momento mesmo, mas eu já vou também falar da maloqueiragem de God and the Devil and the Land of Sun, que é perfeita. Tereza, my love, que já começa ali, né? Tchu, 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 que é maravilhosa, que eu amo. Sabe, assim, começa ali de boa, daí vem umas bombas, assim, do nada, né? Daí tem a versão de Brasil, uns sete minutos. Incrível, né? Dez de dez. É isso. Bom, vou falar um aqui também, que eu ouvi muito, que é o Chique Borco de Holanda, volume 4, que foi lançado nos anos 70 também, que eu sempre amei. Os dois grandes hits, eu acho, talvez, é O Moça Tá Diferente, que eu acho que é assim, música popular, pesada, todo mundo conhece. E Samba e Amor, que depois eu acho que foi popularizada mais pelo Caetano, talvez, assim, mas está nesse disco também do Chico Buarque. Muito maravilhoso. Lacraste, Chico. Eu acho muito engraçado essas primeiras capas dele, tipo... Total, é ele só, né, olhando assim, tipo, meio estranho. É muito anos 70, assim, muito engraçado. Bom, eu tenho que falar aqui de um disco que eu amo demais, que é o Jorge Bem, com Força Bruta. Puta que pariu, que disco bom. É a fase, acho que, mais samba rock ali do Jorge Bem, né? Ele já está com, sei lá, cinco, seis anos de carreira, talvez um pouco mais. E muito experiente já no que ele fazia, que ele saiu de uma coisa um pouco de é samba e vai para esse samba rock. E acho que esse é o ponto alto dessa fase, assim, dessa, digamos, segunda fase dele. E tem muita música boa nesse disco. Puta, acho que é um dos pontos altos da carreira dele ali, desse comecinho. Boa. Com participação do trio Bocotó, vale dizer. Ah, é verdade. Ajuda bastante na parte da percussão e tudo mais, que deixa o disco que o pessoal brinca e fala que é um dos precursores aí do samba rock. Elo, vamos junto aqui. Vamos junto nesse álbum de estreia aqui. Dela, somente dela, nossa Ritinha. Build Up, Rita. Não, essa capa, assim, clássica também. Não dá. Cara, esse disco, vamos ver qual é a tracklist desse disco, vamos ver. Ó, começa com o sucesso aqui, Eu Vou. Build Up, né? Brabo. Gente, ela tá meio twig, né? Muito. Essa é a época dela. Daí ela manda, and I love him, a versão de Rita, né? Ai, gente, a Rita, juro por Deus. Ela é maravilhosa. Macarrão com linguiça e pimentão também, a gente precisa pontuar. É muito bom. É o começo das maravilhas. Que ela foi quicada lá pelos machos escroto e vai fazer o nome dela maravilhosa. Mas esse ano ainda tem um dos mutantes. Ela ainda tava nesse vídeo. Ela tava casada, não tava? Ela tava com aquele cara. Ela tava precisando... Nossa, gente, aliás, o Arnaldo Batista. Ele tá até... Vocês viram, gente? Ele tá rifando o casaco dele porque tá sem dinheiro. Vocês viram que pede isso? Sério? Nossa, velho. Sério. Eu fiquei em choque. Mas se eu ganhar, eu vou deixar o casaco com ele. Sim, mas é. Uma boa coisa. A galera tá incentivando pra, tipo, se... Aliás, gente, quem puder... Custa R$50. Participa lá. Caralho, R$50. Participem. Mas, enfim... Gente, só tava zoando o Tales. Assim, eu falei machos escrotos, mas só pra... É, porque na época é realmente... É muito bom. Todo jeito que ela descreve o relacionamento dela com ele, tipo... Era muito estranho, juro por Deus. Mas, enfim... Ah, mas eles não foram os caras mais legais, né? Eles queriam fazer outro tipo de som. E falaram, tipo, ô, sai daí. É, exatamente. Já. A gente tá no prog agora. Sai daqui. Não, e ela fala no livro que foi meio que ela casou só pra fazer parte, assim. Pra meio que, tipo, como uma desculpa do porquê que ela estava... Que loucura. Porque ela morava com eles. Porquê que ela tava lá, sabe? Então, é tipo, meio que muito estranho, assim, o papel da mulher, assim, naquela banda. Enfim, né? Leiam o livro da Rita, é muito engraçado. É, e tem... E daí temos o A Divina Comédia, o Ando Meio Desligado, né? No mesmo ano, dos Mutantes. Exatamente. Que é muito bom. Que é também muito descaço. Tudo, 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 tudo. Classissíssimo. Deixa eu ver o próximo aqui. Eu ia falar do Milton. Porra, sim. É, muito bom. Milton, 1970, temos para Lennon e McCartney, Maria Três Filhos. É verdade. É muito bom esse disco, assim. Nossa, essa capa, eu acho muito linda, assim. Acho que da música brasileira… Oh, posso falar? Sim. Os álbuns do Milton, tipo, todas as capas são muito bonitas, né? Todas. Que loucura. Acertou muito, assim. Tipo, numa época que era fácil fazer coisa feia. Porque a galera, pelo amor de Deus, estava comendo ácido, né? Está aí o Chico Buarque, no caso, também. Mas, enfim, é o quarto disco do Milton. É muito bom. E tem uma pegada meio, sei lá, um pouquinho de rock progressivo. Não sei, assim. Mas também tem muito… Parece meio afrobeat, umas horas. É muito interessante, assim. E a voz dele linda como sempre, né? Não tenho o que dizer. Nossa, não tenho. A voz mais próxima de Deus. Exatamente. Já diria a Elis Regina. É verdade. E a Elis lançou um disco esse ano, por falar nela. Em pleno verão. Qual que é o disco? Ah, Em Pleno Verão. Verdade. Bicho do Mato. Ai, As Curvas da Estrada de Santos. Eu amo que todo mundo cantou essa música. A Gal cantou… É tipo assim, um patrimônio cultural essa daí, né? É maravilhosa essa. Robertão, cara. A Gal canta até hoje no show dela. É muito babado. Temos outro que é… Eu odeio o disco alto intitulado, que é difícil de procurar no Spotify. Sim. Vulgo todos do Tim Maia, praticamente. É verdade. Ou todos do Roberto Carlos, né? Tem uns cinco. Também. É que Tim Maia… Eles colocam no Spotify o ano. Tim Maia, 1970. Hum… Ah, esse é bom! Eu amo você. É estreia dele. Puta que me pariu. É estreia dele? Tem todos os hits. Azul da Cor do Mar, Primavera. É muito lindo, porque essa época tá muito mínimo, né? Tá mais… Mais soa, as músicas estão meio lentas, assim. E ele tá com a voz no pico, né? Tipo… No pico. Saudável. O cara tá assim, né? Tipo assim, saudável. Nem que eu acho que ele tava fumando pra cacete, mas enfim… Mentira. Só no Baurete. É, a voz tava ótima. Não tava cheirador. Ou tava, não sei, não tenho nenhuma ideia, mas assim… Não, ainda não. Aí era só nos Baurete mesmo. Nos Baurete. Tava de boa. Aí, meu, demonstra muito na qualidade da gravação e da voz, assim. Realmente, você vai mais pra frente, assim… É que mais pra frente eles botam mais umas lives, né? Que daí o cara não para de falar, tipo… Não tem jeito. Ó, acho que dá pra abrir um parêntese aqui e falar de discos de samba desse ano. Tem Paulinho da Viola com Foi Um Rio Que Passou Na Minha Vida, que é brabíssimo, assim. Maravilhoso. Meu Deus. Tem a Clementina de Jesus com Clementina Cadê Você? Linda, total. Se for considerar, tem um MPB 4 com Deixa Estar, que é uma coisa, né? Tipo, um sambinha ali. O Gladson aqui, que tá acompanhando a gente, falou que tem o disco do Tom Zé. Discão. Deixa eu ver qual que é a tracklist do Tom Zé. É esse disco dele que eu acho que tem Jimmy Renda-se, não é? Do Tom Zé? É, Musicaça, uma das grandes músicas do Tom Zé. Ó, o Gladson me confirmou aqui, esse mesmo. Confirmado, é isso. É a música dele mais agitadinha, com um baita de um trabalho de guitarra. É uma música sensacional, recomendo demais. Cara, tem o Daíro José, temos Bada em Pau e Paulo César Pinheiro com os cantores da Lapinha. Temos Gal Costa com Legal também, sempre maravilhosa. Edu Lobo com Cantiga de Longe. Pô, tem Novos Baianos esse ano. É que eu não gosto muito desse disco. É verdade. É Ferro na Boneca. A estreia deles, né? Sim, sim. É o primeiríssimo. Mas, pegando um gancho aí que a Elô tinha levantado lá atrás, quando ela falou do Milton, do disco dele, que é meio progressivo, tem umas pegadas meio progressivas, a gente não pode deixar de falar do Som Imaginário, que lançou o disco sensacional, o Som Imaginário. É um disco primoroso mesmo, assim, excelência, disco sensacional. E aproveitando o gancho de Som Imaginário e tal, eu vou puxar a sardinha pro meu lado também e falar que eles acompanharam o meu amor da vida, o Grande Taiguara, num disco incrível, maravilhoso, que é o Viagem, de 1970, que tem participações em algumas músicas do pessoal do Som Imaginário. Tem o Universo do Teu Corpo, que abre o disco, que é uma das músicas mais conhecidas do Taiguara. E tem uma música desse disco, que inclusive a Elô tava falando do Cat Stevens, que ele tem uma música com o pai, né, que é o Father and Son. E nessa música, nesse disco do Taiguara, no Viagem, tem uma música que ele gravou com o pai dele, o Taiguara gravou com o pai, que chama o Velho e o Novo, que o pai dele era o Birajara, que tocava Bando Neon, e tem a participação do pai tocando Bando Neon, e é uma música que conversa bastante, ele mesmo fala que é uma inspiração bastante, uma grande inspiração na Father and Son. Então fica aí a versão brasileira de Father and Son. A versão BR. Boa, e abrindo aqui um colchete, lá no Som de Peso também tem um vídeo novo sobre o Taiguara, que tá bem legal. E aproveitando a autopropaganda, muitos dos discos que a gente tá falando aqui, tanto nacionais quanto internacionais, já tem vídeo lá também. Boa. E são versões muito mais aprofundadas que a nossa, a gente tá fazendo um apanhadão aqui. Você passou, tipo, 20 a 30 minutos falando só sobre o disco, então... Pois é. Não, escolhe os que você quer saber muito, muito mais e vai lá, que é só uma pincelada, por que não, né? Quem tem, assim, que a gente tava até falando no começo do programa, é o Ronivon, né? A Máquina Voadora. No caso, assim, nunca ouvi muito, eu fui ouvir pra pauta. E ele é meio maluco só, né? Mas ele era bonitão demais, assim. Olha os azuis, pá. É, é o último disco da trilogia psicodélica dele, que o pessoal fala. Psicodélico, aço. Eu, assim, não gosto muito, assim, mas é muito interessante, tipo, bem... Mas a Turma teve um... Lançou também, nesse ano, um do Roberto Carlos, tipo... Alguns dos Roberto Carlos, né? É, alto intitulado, né? Que todos os discos dele chamam Roberto Carlos. É, nem procurei, eu nem sei qual que é a tracklist desse. Roberto Carlos, Roberto Carlos, foi puta merda, dale. Bom, então é isso, gente. A gente deu uma pincelada aqui em vários discos que valem a pena voltar ali de 1970. Fica aí a dica pra ouvir coisas. Pesquisa lá no Som de Peso os discos que você quer saber mais sobre. Ou pede pro Bruno fazer um episódio dedicado também, porque ele pode fazer. E é isso. Aceitamos sugestões. Bora pro próximo bloco? Então, pra gente, quais são seus favoritos? Vamos pro próximo bloco. Não paro de ouvir. Segundo bloco, não para de ouvir. Dorinha, o que é esse bloco? Nesse bloco, a gente vai trazer os lançamentos dessa semana ou, sei lá, desse mês que a gente não para de ouvir. Tudo, Bruno, nosso convidado, né? Vamos começar com o convidado. O que você não para de ouvir? Ixi, eu tô escutando as duas músicas novas que o Steve Wonder. O Steve Wonder lançou. Ó, delícia. As músicas novas que não são tão novas assim. É, mas enfim, né? Steve Wonder novo, aparecendo de novo. Caiu na rede. Steve Wonder é sempre maravilhoso de ouvir, então só bora. Pois é, pois é. E fora ele, tem um disco que eu tô gostando bastante, que é da Mariana Svarg. Ela é filha do Itibere Svarg, que é baixista e parceiro de longa data do Hermeto Pascoal. Então, ela segue assim a mesma linha de música instrumental, da música universal. É um disco maravilhoso mesmo. É um disco muito bom, chamado Nascentes, que saiu faz uma semana, duas semanas, faz pouco tempo. Boa. É um disco instrumental maravilhoso e eu recomendo demais. Boa. Boa, bom demais. Tudo. E você, Dora? Gente, vou aqui rapidinho, três dicas. O que que é o novo álbum da Lu é de Luna, hein, moçada? É, minha dica também, menina. Tá, então vou falar rapidinho só. Vai que vai, tamo juntas. É, deve ser complemento. É bom mesmo estar debaixo d'água. Eu achei assim, tudo. Esplêndido. Não, assim, mesmo assim. Chegou e pá. Aquela tirania, eu falei, moçada, o que que está acontecendo? Aí depois ela já vem com Ain't God Know, que tem a Conceição Evaristo lendo, um poema que eu fiquei tipo, beleza, legal. Aí Lençóis, eu falei, putz, que mundo merda. E assim, então é o quê? É uma jornada maravilhosa, porque mistura jazz, música africana, uma MPBzinha ali. Elô, depois você fala mais, porque muita emoção por esse álbum, de verdade. Sem problema, maravilhoso. Eu fiquei tipo, em choque, maravilhoso. Talvez um dos meus favoritos do ano já, assim. Chique. Mesmo. Eu ainda não consegui ouvir, ele tá tipo, naquele esquema um pouco mais pop, igual o primeiro single ou não? Eu achei que não tá tanto quanto o primeiro single, né? Tipo, o primeiro single, acho que foi o primeiro single, assim, que ela quis. Deu aquela enganadinha. Aquele pá, sabe? Mas também não é um álbum difícil, assim. É que o primeiro também não é difícil, né? Não é difícil. Ele é difícil, muito feio, elaborado, assim. Mas o que eu digo é que aquela primeira música me pareceu muito com uma estética mais pop, assim, mais acessível mesmo. Ah, mas... Ah, bom. Eu achei uma delícia, assim. Não foi uma coisa que eu falei, putz, agora eu vou ter que parar o que eu tô fazendo pra entender o que tá acontecendo aqui, sabe? Tipo, acho que não exige... Claro, você tem que prestar atenção na letra, né? Que são letras fortes e tal. Tem ali... Nossa, pelo amor de Deus. Tem, tipo, uns instrumentos ali, tipo, o jeito que ela... Que ela... E tem um produtor também, que eu esqueci agora o nome. Ela gravou no Quênia, né? Algumas coisas. Foi isso, né, Elô? Eu acho que... Foi. Foi um projeto que ela gravou em alguns lugares, né? É. Na Bahia, daí em São Paulo também. Enfim. Tem umas coisas ali muito bem feitas, assim. Que você fala, nossa, realmente isso aqui deu trabalho, sabe? De pensar. Enfim, muito bonito. Aí, rapidinho. Álbum de estreia da Biba Dubi. Que eu adoro, já falei várias vezes dela. Faked Flowers. Uma delicinha mesmo. Pra quem gosta de girls, cantantes, anos 90 ali. Um roquinho. Uma delícia. E o Apolônio, do Amar Apolo. Que eu gosto muito, também já falei dele aqui. Amei, amei. Tá tipo... Sei lá, tem umas reffs meio de Frankie Ocean, de internet. Mas daí ele traz várias coisas de música, tipo... É, vai... Flamenca, mas... Tipo, guitarrão mexicano. Tipo, tem... Tem umas coisas ali. Tem uma chuva de referências. É, pra quem gosta de R&B, esse discão é um puta prato cheio. É muito bom. É, mas é fresh, né? Tipo, desse R&B fresh. Não é nada de, sei lá, tipo, dos anos 90, assim. É super... Isso, assim. Tipo, eu acho que tem muita coisa de Frankie Ocean ali. Enfim, muito bom. São essas minhas dicas. Boa. Tudo, e você, Nick? Bom, é... Uma das minhas bandas brasileiras favoritas voltou com um singlezinho, depois de dois anos sem lançar porra nenhuma. É, o Cambriana, que é um projeto do Luiz Calil. Ah, legal. É, eles lançaram uma música essa semana, não. Semana passada, que chama Gama Ray Burst. Puta, é... Ele segue mais ou menos naquele esquema do Manaus Vida Louca, de ser uma coisa muito fresh, assim, muito nova, numas experimentações muito loucas. Pra quem gosta de Radiohead, assim, é um prato cheio. A voz do Luiz tá, tipo, muito boa, muito bem trabalhada. E acho que é isso, assim. É uma das músicas que eu mais gostei. Fiquei ouvindo bastante durante a semana, assim, e acho que vale muito a pena pra quem gosta da banda. E é isso. E você, Lô? Bom, eu estou ouvindo o novo da Lue D, que eu tô dissecando ainda, mas eu gostei de tudo que a Dorinha falou. Eu acho que ele carrega a mesma simplicidade e até, não sei, complexidade também, né? Porque não é só simples do disco anterior, mas ela traz mais elementos, não é tão acústico, assim, né? Eu acho que o primeiro era um instrumental bem mais pra trás, bem mais acústico. Agora tá mais jazz, eu achei isso muito interessante. E então, e ela é maravilhosa, né? E realmente, tem a música mais pop, que eu acho que é meio que o banho de folhas, assim, do disco anterior. Talvez seja o que ela tentou fazer nesse single, sabe? Tentando dar esse paralelo de entender que o disco realmente não é pop, assim. Ele, as letras são, a estrutura são simples, mas ele não é pop nesse sentido, bora festa. Tipo, com certeza não. E outro singlezinho que saiu é da dupla Cara Bobina, que é o Fefeldo Bugarins com a Lê. A Alejandra, ela, cara, acho que quem trabalha com som assim conhece a Lê. Ela faz muita mesa e retorno de palco, assim. Ela é engenheira de som e ela faz palco da Letrux. Já faz muito rolê assim, ela também mixou o disco da Brux. Muito foda, assim, uma pessoa muito foda. E ela começou esse projeto com o Fefel, que chama Cara Bobina. Eles lançaram o primeiro single deles, o Pra Variar. E é bem divertido, assim. Ele é eletrônico, mas também tem uma coisinha bem... Tipo, popzinha, mas com meio bem psicodélico nas vozes, na estrutura. Eu achei bem massa. Então, esse primeiro single saiu agora e o disco tá para 6 de dezembro, se eu não me engano. Vale a pena acompanhar, tipo, duas pessoas muito talentosas fazendo som, assim. Eu tô bem animada. E é isso. Boa, bom demais. É isso, gente. Bora para o próximo bloco? Bora. Perfeito. Você precisa ouvir isso. Começando aqui o nosso último bloco. Você precisa ouvir isso. Nick, o que é esse bloquinho? Nesse bloquinho, a gente dá a dica de coisas atemporais, podem ser ligadas ou não à música. Boa. Bruno, convidado, querido, o que você traz? Se vocês me permitem, eu tenho um livro e... Boa. Legal. Duas indicações de artistas. Boa. O primeiro é o livro que eu tô lendo agora, sobre a vida do Zé Rodrigues. Oh! Grande nome dos anos 70 aí da nossa música. É um livro que eu tô lendo. Eu tô apaixonado. Ele era um cara genial, que fez muita, muita coisa e sempre satírico, sempre bem ácido nas críticas e nas coisas e sempre se envolveu em projetos sensacionais. É um cara que recomendo bastante tanto o livro quanto a obra dele, seja em carreira solo ou com o Zé Rodrigues, Sá Rodrigues e Guarabira. Guarabira. Que é sensacional. Que é sensacional. E agora, indo para um mundozinho mais do jazz, que eu gosto bastante, eu tô revisitando muito os discos de uma arpista, uma moça que toca arpa, chamada Dorothy Ashby. Ou Ashby, eu não sei a pronúncia certa. Mas que ela gravou discos ali no fim dos anos 60, começo dos anos 70. São discos meio espiritual jazz, podemos dizer. Algo bem espiritual, bem gostoso. Então, para aqueles dias que você tá meio estressado, que você quer dar uma relaxada, que é... Quando você cansou da Ania, bota ela que... Não, pelo contrário, pelo contrário. Não tem tanto teclado, sintetizado. Aliás, não tem nada disso. É um cara, um jazz assim que toca a alma. É um negócio maravilhoso. Tem dois discos que eu gosto muito, que é o Afro Harping, de 1968, e o Rubaiá of Dorothy Ashby. Os dois tem no Spotify, nas redes de streaming. É maravilhoso para escutar. São discos muito, muito bonitos mesmo. Pô, fiquei curioso aqui. É, são ótimos discos. E o outro é de uma dupla brasileira dos anos 70, que é o Bourdieu e Cartier, que era formado pelo Otávio Bourdieu, ou também conhecido como Tavinho Bonfá, e pelo Cláudio Cartier, que faleceu recentemente, que foi o cara que escreveu aquela música Saigon, que o Emílio Santiago cantava, ficou bem famoso na voz dele. Essa dupla tem dois discos lançados, que são muito, muito bons. O primeiro chama Bourdieu e Cartier, é um disco de 1974, e o outro, também Bourdieu e Cartier, só que é de 76. São discos ali que vai misturar, desde samba, a bossa nova, tem umas músicas mais funkeadas, com um pouco mais de solo, é uma grande mistura, assim. Tudo muitíssimo bem gravado, com músicos incríveis, e são dois discos maravilhosos, duas grandes pérolas aí da música brasileira, mais esquecidas, e que eu tenho certeza que vai agradar muito os ouvintes. Boa, bom demais. Elô? Cara, essa semana, bizarramente, eu ouvi muito o Cat Stevens, eu já dissertei muito sobre o meu amor por ele aqui, então, assim, eu vou ficar meio calada, mas só retomando, que eu acho que foi realmente o que eu ouvi essa semana, eu gosto muito. Então, além do disco que a gente já falou, eu queria pontuar também o próximo dele, a gente falou do Tea for the Tailor Man, eu queria também falar do Teaser and the Fire Cat, que tem outros hits também, tem Morning Has Broken, tem Moon Shadow, então, é realmente o que eu tô ouvindo essa semana, muito bom, fiquei toda animada quando eu vi que tava na lista dos discos dos anos 70, muito babado, e outra coisa que eu tô ouvindo é a playlist que a gente soltou no Spotify do podcast, a playlist da Julinha, da Júlia Reis, ela fez uma timeline do rap, tá sendo muito legal ouvir, e eu vi outros artistas a partir disso também, o episódio passado foi muito, passado não, né, o retrasado, assim, foi muito legal, ela, assim, foi uma aula, né, ela trouxe. Ela mandou muito bem, mandou muito bem. Mandou muito bem. Foi muito bom. E foi muito bom também, além de puxar os nomes, assim, que eu lembrei do episódio, foi muito bom ela fazer essa playlist também pra sacar e ver tudo de uma forma cronológica, e então, eu fiquei ouvindo essa semana, quem quiser, só entra lá no Spotify do VFSM, que tá lá a playlist, e várias outras também, mas essa playlist, muito boa, assim, fazer essa dica meio marketing pessoal, né, mas tudo bem, é realmente, é do coração, é realmente o que eu estou ouvindo. Boa, Nicks. Bom, a gente já, na verdade, já falou algumas vezes aqui dessa coletânea, que é aquela Blue Note Reimagined, que, enfim, tem gente como o George Smith, Ezra Collective, Poppy Ajuda, Jordan Hakey, Alphamist, Nubia Garcia, uma galera muito foda desse jazz. Principalmente UK, hein? É, na verdade, acho que são todos UK. Acho que é só UK, né? Enfim, uma galera muito, muito foda, que fez essa coletânea reimaginando alguns dos clássicos da Blue Note. E aí, o quê? Esse disco finalmente saiu, e é bom pra caralho, assim. E aí, eu fiz uma playlist que, na verdade, chama Blue Note Reimaginada e Desimaginada, porque eu peguei as originais e coloquei tudo junto, pra gente ficar comparando umas das outras. Então, são 32 músicas, 3 horas e 10, de muito jazz foda, com as versões, né? A original e o cover. Já estou seguindo, por sinal. Me interessei bastante. Então, assim, dá pra ver. A minha favorita é a versão de Watermelon Man, da Poppy Ajuda, que, puta... É que ela é muito, né? É muito foda. A voz dessa mina é um absurdo. Enfim, é uma música do Herbie Hancock que eu amo pra caralho. E que não tem letra, né? Tipo, tem uns adlibs meio vocais, assim. E é só. E aí, ela transforma numa outra coisa muito louca. Enfim, muito foda. E, Isa, qual que é a sua dica dessa semana? Gente, a minha dica dessa semana é até engraçado, curioso, porque tem a ver, assim, com a nossa pauta, né? É um filme da Netflix que se chama O Sete de Chicago. É novo. Entrou agora, acho que, sei lá, tem uma semana, talvez. Rola uma treta incrível entre a polícia e manifestantes que estavam lá pacificamente contra a guerra do Vietnã e tal. E aí, estoura a treta, muita gente é ferida. E aí, o governo dos Estados Unidos meio que usa dessa situação pra pegar mesmo e falar que os hippies são hippies, são malucos e são ruins. Racismo, pegam um negro que, na real, daí você assistindo o filme, e você vai entender que, tipo, não era pra ele estar ali. Enfim, se torna um julgamento político. E aí, o filme inteiro é dentro desse julgamento que dura, sei lá, tipo, meses. Acho que duram seis meses, é um negócio bizarro, assim. E é baseado numa história real. A única coisa que eu já vou falar aqui pras pessoas que eu fui procurar, que não é verdade, o advogado de defesa dos Estados Unidos, né? Porque, tipo, é os Estados Unidos contra esses caras. Ele não era legalzão, pacífico. Fica aí a dica pra vocês. E, assim, eles não leem os nomes dos soldados do Vietnã. Só isso. Não vou falar mais nada, porque se não der spoiler. Mas esse filme eu achei, tipo, incrível, porque acontece em 1968. Essa treta toda. E é bem… É efervescência, né? Tipo, o que vai chegar ali nos anos 70, vários movimentos. E é isso. Muito interessante. É bem legal, acho que todo mundo aqui vai gostar. Assistam. E tem o Sacha Baron Cohen, que tá, tipo, ele tá brilhante, assim. Caralho, pode grana. Nossa, anos que não ouço falar desse maluco. Né? É, tem o maluco que eu amo do Succession também, fazendo um papel completamente diferente do que ele faz. Enfim, muito bom. Muito bom, é isso. Boa. Babado. Finalizamos? Finalizamos aqui, mas antes, bora ler os recadinhos do programa passado. O episódio passado fez muito sucesso. Falamos sobre as melhores trilhas de séries. Vou ler alguns comentários aqui no Instagram. Foram muitos, gente. Vocês são muito fofos. É… A Beatruzes falou, amei esse episódio e vários flashbacks. DLC foi uma série que me marcou muito, principalmente em relação à trilha sonora. Foi nela que eu esbarrei com The Killers no início da adolescência. A primeira vez foi na trilha sonora internacional de Malhação e ganhei várias referências. Enfim, saudades. Saudades, menina. Nem me fale. Temos o arroba Darwin Marinho. Maravilhoso esse arroba. A trilha de Unsecure é tudo pra mim. Na primeira temporada, Solange participou da seleção das músicas e o Rafael Sadig é responsável pela trilha. Pelo menos até a terceira temporada. Nessa última temporada, teve Mando da Caliutis antes de sair como single e a cada episódio saiu uma música inédita que fazia parte do álbum da temporada. Nossa, que chique! Caralho, que brabo. Não sabia. Twin Peaks também é um babado e até hoje escuto e fico passada. Na última temporada, tinha uma apresentação musical em cada episódio e rolou Chromatics, Sharon Van Etten, Nine Inch Nails, A Revolta... Com a Simone e outras. Vocês não citaram, mas Lovecraft County também faz uma junção muito boa de músicas da época em que a série se passa e músicas atuais. Então, a Billie Holiday, Nina Simone, Cardi B, BB King, Frank Ocean e por aí vai. Arrasou no seu comentário, Darwin Marinho, adorei. Eu vou ver... Eu nunca vi It's a Cure. E falando em Twin Peaks, a gente levou um puxão de orelha do Kleber lá no Twitter. Levamos. A gente não, né? Vamos dar os nomes aos bois aqui. O Renan falou que era uma trilha simples e, na verdade, o Ângelo Badalamente, que é o cara que compõe essas trilhas, é um cara pesadíssimo, né? Então, levamos essa... O Kleber ficou bravo. É, ficou... Ficou bravo. O Flávio Pepe falou, o que é uma verdade. Acho que faltou uma menção honrosa à Glee. Não tinha música original, mas alavancou e trouxe de volta muitos cantores barra grupos que estavam meio esquecidos. É verdade. Eu achava um corre, mas é verdade. É verdade. Infelizmente. Eu amei a primeira temporada. Eu fui ouvir de novo várias coisas, assim. É super verdade, gente. A gente não falou sobre Glee. Mas, assim, eu não sei se a gente tem saco, mas Glee dá, tipo, um episódio inteiro, né? Porque são muitas temporadas, são muitas coisas que foram revisitadas. Mas aí, menina, é uma questão de se a gente quer e eu não sei se a gente quer. A gente já falou mal de musical. Não precisa falar mal de série musical, né? Vamos deixar isso passar. Exato, exato. Ai, ai, meu Deus do céu. Ó, vou ler aqui um comentário que a gente teve no e-mail. Então, pode mandar e-mail também que a gente lê. O Lohuan Alves falou, como assim vocês não citaram Euphoria da HBO no episódio de músicas de série? É verdade. Gente, eu não assisti, eu não cito o que eu não assisto. Então, quer dizer, desculpa. Eu comecei a assistir e não gostei, mas é verdade. Não, mas falam que é pesadíssima. Eu não vi também, mas falam que é muito boa. Ah, e ganhou, e a trilha é do Labyrinth. Ganhou o Ivor's Novello, que é tipo um prêmio, assim, chiquérrimo britânico. E ganhou a melhor canção. Não, é do Labyrinth, né? Eu acho que é, tem quase certeza. É, eu acho que é. Meu, a última que Matheus Watanabe falou. Quando falam de trilha, só me vem na cabeça. Somebody say. Nossa, sim, a gente não citou essa. De Smovell, realmente. Impossível falar dessa série e não lembrar da música de abertura. Eu realmente esqueci, eu só via Smovell por causa do cara. Tipo assim, era uma série chatíssima. Mas realmente, essa abertura era icônica, não tenho o que dizer. E é isso, gente. Muitas pessoas mandaram comentários, adoramos. Obrigada a todo mundo por participar. E eu vou ler só mais um último aqui do Twitter. Do Gladson, que inclusive é nosso padrinho e está assistindo. Ele falou de The Wonder Years. Que, né? Aquela série do Kevin que a gente chegou a citar brevemente aqui. A gente comentou, é. E ele falou da versão de With a Little Help From My Friends, do Joey Cocker. Que é a abertura dessa série, que é muito boa. É tipo, clássicaça. E acho que esse é um dos motivos por nunca renovarem a série nas reprises. Porque deve ser caro pra caralho licenciar essa música. E é isso. Nem me falha. Arrasou. É isso, gente. Vamos falar das nossas redes sociais agora. Bruno, qual que é as suas redes onde as pessoas te encontram? Bom, as principais é no YouTube, lá no canal Som de Peso. Com muitas listas e muitas análises de discos. Das mais variadas épocas e estilos e de tudo. Chique. E também no Instagram, arroba Bruno Ascari e tudo junto. Que tem umas diquinhas diferentes do que normalmente sai no canal. Então vale a pena seguir também pra ficar de olho. Eu sou o arroba Nick Andralene Silva no Twitter. Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Eu sou o arroba Elo Cleaver no Instagram e no Twitter. E arroba Revista Balaclava também no Instagram. Quem quiser se tornar um assinante da revista. Gente, a gente bateu a meta. Vai ter revista semestre que vem. Não, tô muito feliz. E logo que, assim, lógico que a gente bateu a meta. Agora a gente dobrou a meta. Então tem mais meta, gente. Vamos lá. Assine também, é só cinco reais. Próxima meta é podcast, cara. Então bora lá. Porque podcast é isso aí. O Nick vai ser nosso editor. Então assim, tá tão em casa. Bora lá. É só acessar o apoia.c.br. Enfim, vai na bio. É isso. Que é mais fácil, tá bom, gente? É isso. Um beijo. Eu sou a arroba Almeida Dora no Instagram. E a Almeida Dora Underline no Twitter. Um beijo. Bom, pessoal, é isso. Super obrigada. Segue a gente lá nas nossas redes sociais. Arroba podcast VFSM no Instagram e no Twitter. Também temos o nosso Facebook, para quem ainda é adepto da rede. Segue a gente na sua plataforma streaming favorita. Spotify, Apple Podcast. Dá um follow por lá que ajuda bastante a gente. Você também pode ouvir o podcast no Orelo. É um aplicativo gratuito. Você pode pagar também, mas é um aplicativo gratuito. Que lá a gente recebe uns centavinhos a mais do que o Spotify. Então fica à vontade para dar seu play por lá. E apoia a gente lá no Padrim. Por poucos dinheirinhos por mês, você ajuda a gente a continuar a fazer o podcast. Gravar toda semana. Padrim.com.br. Barra podcast VFSM. E é isso, gente. Super obrigada. É isso. É isso. Assim, gente. Até semana que vem. Beijo. Se vocês querem cantar uma música de fechamento, vocês ficam bem à vontade. Alguma coisa dos anos 70, Isadora? Ah, eu não sei, hein, Elô? Eu acho que hoje eu estou meio desanimada para cantar. Mas tudo bem, assim. A música... Pensa na música que toca o seu coração. Tá bom, então. Pronto. Acho que é isso. A música que toca no seu coração. A gente está cantando para você, gente. Um beijo. Um beijo. Tchau. 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 Esse podcast foi editado por Nick Silva.